Oi, Lili! Olha, gente, quem tá brincando com a Lili! Irineu! É o Palhaço Bonzinho! Oi, Palhaço Bonzinho! A Lili, papai! Que coisa mais linda! Oh, my God! Gente, vocês viram que a Parola Reis ganhou a Lili de presente do pai, da mamãe no dia das crianças. Olha que coisa mais fofa! A LOL não se deu bem com a Lili. Agora o Palhaço Bonzinho, ela tem patins. A gente podia fazer... Deu o Escolhe Lili lá na parada. É, boa ideia! O pai vai ensinar o Palhaço Bonzinho a dar de moto de novo. Quem é? Tem alguém na porta. Abre lá, pai, quem que é? Gente, o que é isso? Oh, eu tô indo! Ah! 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 Meu Deus do céu! Gente, eu não to lá do meu lado! Meu Deus do céu, o que aconteceu? Coe, coe! Sobe, 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 sobe! Meu Deus, pai! Palhaço Bonzinho, se acalma! Se acalma, acorde! Se esconde no quarto da pera! Vai! 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 que ele tá seguro. Se esconde. Gente, o que é isso? Se esconde. Se esconde. Se esconde. Pai. Pai. Pai, cadê você? Pai. Gente, cadê o papai? Gente do céu. Fica aí. Tadinho, ele tá comando... Gente, fica aí protegido vocês dois. Ele tá com muito medo, gente. Fica aí, já volto. Papai, cadê você? Papai. Cadê você? Me ajuda. O que que tá... Gente, ele tá escondido. Vem cá. Papai, vem. Me ajuda. Ele tá aqui. Gente. Gente, vocês estão protegidos? Eu vou esconder vocês aqui. Vou fazer uma cumbuca. Fiquem protegidos. O palhaço malvado. Vem atrás do palhaço. Pai, eu tô com muito medo. O que você tá fazendo? Eu vou se sair. Ai, pai do céu. Ele tá ali fora ainda? Só que eu não sei se ele tá fazendo coisa da mão que o meu diabo ia pegar ali. Gente do céu. Meu Deus do céu, ele tá aí? Não acredito. Ele tá ali? Ele tá ali, ó. Onde? Ai. Gente. O que que você quer? Vai. Vai. Corre, vai. Corre, vai. Corre, vai. Eu tô surtenido. Vamos atrás dele. Vai, pega a moto. Vamos de moto. Parar os pãozinhos, pera. Fica aí, gente. Já vem. Acho que você conseguiu pegar ele, pai. Vamos, 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 vamos. 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 Pera, pai. Pera, pai. Meu pé, papai. Pera. Pera, pera, pera. Eu tô com medo. Eu não quero ir. Poxa, esse jeito ele vai fugir, amor. Pai, eu tô com medo. Pai, eu tô com medo. Eu não quero ir. Pera, esse aqui. Bom, galera, peguei aqui a câmera. Amor, ele tava por aqui, ó. Eu tô achando que ele tá se escondendo nessa casa que tá construindo aqui. Tá vendo aqui, ó, galera? Só pra vocês terem noção. Olha o que eu acabei de achar. Olha isso aqui. Olha aqui, ó. Tem uma entrada aqui, ó. Mas o que que acontece? De dia tem gente trabalhando. Ele deve tá ficando aí de noite, entendeu? E de dia ele fica zanziano. Tipo, igual agora que ele tentou pegar a noite, entendeu? Nossa, velho. Ele quase conseguiu entrar dentro de casa, galera. Quase. Deixa eu olhar pra casa pra você. Vem, do céu. Vamo pra casa que ele pode tentar invadir. Ai, verdade. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Aqui, ó. Ô, gente. Até a LOL tá aqui com medo, gente. Você acredita que ele veio aqui em casa, palhaço? Nossa, meu negócio tá... Palhaço, por que você tem tanto medo dele? Ele é muito malvado? A gente foi atrás dele, mas a gente não conseguiu achar. Ele apareceu aqui. Eu sei, filha, mas a gente foi atrás dele. A gente achou, sabe o quê? Um atalho. Ele tem que bater na nossa porta pra tentar entrar. Ainda bem que eu segurei a porta. Até quebrou a porta. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus do céu. Gente, meu Deus do céu, ele tá aí, não acredito. Ele tá ali? Ele tá ali, ó. Onde? Ai, gente, o que você quer? Vai, 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 vai. Ô, pai, ele não tá nem aí mais, que é de dia, que é de noite, ele não tá nem aí. Sabe o que ele quer? Ele quer você, palhaço bonzinho. Ele quer você, mas a gente vai te ajudar. A gente vai te ajudar a sair dessa, tá bom, Pérola? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou ter que colocar câmeras. É mesmo? E noite, pra gente saber qual que é os passos dele, entendeu? O que ele tá fazendo, pra daí sim, a gente fazer uma armadilha e pegar ele, entendeu? Porque se a gente tentar pegar ele assim, desse jeito aí, ele vai escapar. Verdade, papai. Combinado. Gente, LOL, você em vez de proteger a gente, a LOL foi corajosa, hein? Olha, você foi pra cima, pai, a LOL foi junto com você. Foi? Nossa, ela foi junto com você. Ela foi pra cima do palhaço malvado. Obrigada, LOL. Você foi muito corajosa, LOL. Bom, galerinha, é isso aí. A gente não tá esperando esse vídeo aqui, mas... Vamos fazer isso. Então, ó, seguinte. Eu vou pegar todas as câmeras que eu tenho, todas. E vou deixar gravando. Aí a gente vai ter que deixar o dia todo. Pegar essas câmeras. Rever todas elas certinho. Ver os horários bonitinho que esse palhaço tá vindo aqui. Aí a gente vai preparar uma armadilha pra ele. Combinado. Sabe, olha o que ele passa, o que ele tá fazendo. Se ele tá vindo de cima, de baixo. Pra gente saber se ele tá escondido naquela casa que tá construindo. Ah, ele pode... Ele vai esconder debaixo da cama, né? Verdade, filha. Nossa, a gente toma muito cuidado, Pérola. Muito cuidado. Tá bom? Vamos proteger o palhaço bonzinho, né? Mas ele aparecer. Se ele aparecer, o papai vai proteger. A gente precisa pegar uma armadilha. E a gente já acabou com isso. Então vai, papai. Vamos fazer o nosso grito de guerra. O palhaço bonzinho vai participar com a gente, vai. Um por todos. E todos por um. Então, pergunta aqui, saca-larengo. Mas aí, a gente nem foi uma boa armadilha. Se a gente não fazer ele, vai ter que... Se a gente não fazer uma bombadilha, o palhaço malvado vai ter que pegar o palhaço bonzinho. É, mas não vai, a gente vai ajudar, tá bom? Vai conseguir. Então pergunta aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Tchau, senhora, um beijo, beijo, atenção, tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E aí, tchau, tchau, palhaço bonzinho. Fica tranquilo, tá? Fui! Tchau, tchau, tchau.